Bom dia, professoras, professores! Fazer uma live hoje sobre esse material aqui, um material muito, um material muito interessante pra você colocar os seus alunos pra falar inglês. Oi Edu, Freitas, então esse material, Wesley, sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre esse material aqui, como é que os professores podem usar esse material realmente pra colocar os seus alunos pra falar inglês. E de quebra, eles ainda vão aprender 10 informações sobre países. Então, esse jogo aqui, ele é composto por 30 cartas e cada carta tem 10 informações sobre os países. E eu vou falar pra vocês quais são essas informações, certo? Então, olha aqui, como é que é essa carta. Então, esse país que eu peguei é South Africa. Então, quais são as informações desse país? Então, tem location, tem capital, então eles vão aprender um pouquinho de geografia, population, se você, por exemplo, está trabalhando números, é muito interessante, por quê? Além de population, tem também size, que são dois números grandes que vocês vão poder praticar. Tem aí essa primeira parte. Se vocês verem, olha, tem aqui uma pequena divisão, certo? Então, esses itens que eu falei estão aqui, que são os itens que entregam o país de cara. Então, se você quiser fazer uma atividade, depois eu vou sugerir quatro atividades. Se você quiser fazer uma atividade que não vai entregar o país de cara, aí você usa essas informações aqui. Quais são essas informações? Tem typical food, famous invention, famous person, tourist attraction, nationality, é claro que aí entrega, né? E language. Então, vamos lá. Então, todas essas informações sobre 30 países. E o que mais que tem no card, que eu acho muito legal, é que todos os cards, vocês podem ver que todos os cards, tem as perguntas atrás. Então, se você, e aí eu já vou dar a primeira dica, né? Se você vai colocar os seus alunos em pares, para que eles façam as perguntas, a princípio, esse aluno não precisa saber já a pergunta, porque um aluno vai estar com a card, com esse card, e eu vou virar o meu card para as perguntas. Então, por exemplo, qual que é a pergunta de location? Where is this country located? Capital. What is the capital of this country? Population. What's the population of this country? Ou, se ele já souber o país. Size. How big is this country? O legal é que, se ele vai fazer, se ele vai perguntar sobre vários países, as perguntas vão ficando mais familiares a ele, e ele já vai aprendendo as perguntas também. Então, vamos lá. Qual que é a primeira maneira que você pode usar esse jogo? A primeira maneira é, colocar os alunos em duplas, então, o aluno A vai receber um card, que eu não estarei vendo, né? E o aluno B recebe o outro card, e aí ele vai fazer as perguntas. A ideia é que, se o aluno B estiver fazendo as perguntas, que ele anote todas as perguntas. Então, veja que fica uma atividade bem completa. Ele vai ter que falar, ele vai ter que fazer a pergunta, ele vai ouvir, anotar as respostas, e a minha outra sugestão, então, são quatro passos. Primeiro, ele vai fazer as perguntas. Segundo, ele vai ouvir, e anotar as respostas. Terceiro, você vai dar alguns minutinhos, para que ele transforme, essas respostas que ele obteve, em um texto. E a quarta parte, dessa atividade, é que ele conte para a classe, sobre esse país. Interessante, né? Eu gosto de atividades, que mantém os alunos, ocupados o tempo todo. Eu estou lendo com vocês, né, uma dica da Penny Ur, que é uma grande teacher trainer, por dia. E uma das dicas, eu acho que eu não publiquei ainda, mas eu já fiz o vídeo. Uma das dicas é, que para você manter o seu aluno, é melhor prevenir o seu aluno, de fazer a bagunça, do que corrigir. E uma das maneiras de você prevenir, é você manter o seu aluno, ocupado o tempo todo. Então, com essa primeira atividade, você vai deixar o seu aluno, ocupado o tempo todo. Certo? Então, essa é a primeira sugestão, para você fazer, com esse material aqui, Countries of the World. Se você acha que essa live, pode ser útil para alguém, manda um aviãozinho, para alguma pessoa, para algum teacher, que está precisando dessa informação, para deixar a sua aula, mais dinâmica, totalmente focada, nos alunos. Nós aqui da Play2Learn, a gente, o nosso objetivo, é fazer com que as aulas, sejam totalmente focadas, nos alunos. A segunda sugestão, Oi Milena, seja bem-vinda. A segunda sugestão, é, o aluno com o card, eu que estou com o card, né, eu vou ler, os dados, para o meu colega, e ele vai ouvindo, e ele vai tentar adivinhar. Só que, dependendo do dado, tem o número de pontos, que ele faz. Por exemplo, isso tudo, que eu estou falando, está escrito aqui, nesse manualzinho. Então, se o meu aluno, ler, vou pegar aqui, se o meu aluno, a comida típica, se o outro, né, eu vou, well, you have to guess, né, os alunos conversando, you have to guess my country. The first information, is about, typical food. E aí, ele lê, the typical food, of this country, ó, vou pegar o do Brasil, the typical food, of this country, is, feijoada. Se não é aluno brasileiro, ele vai, é, ter um pouco de dificuldade. Se não, acertou. Acertou só com uma informação, ele marca, 600 pontos. Aí, a segunda informação. The second, one famous invention, from this country, is the airplane. Tem, tem, tem gente que tem, é, que não concorda, né, que acho que foram os, Wright Brothers, eu acho que foi Santos Dumont, então eu coloquei nesse jogo. Se ele acertar, well, the typical food, is feijoada, and one famous invention, from this country, is the airplane. Se ele acertou, com duas informações, ele marca, 500 pontos. Aí, eu vou também, vou falar uma pessoa famosa. Well, e eu vou sempre, acrescentando dados, porque, o que que eu quero? Eu quero que meu aluno, fale bastante. The typical food, is feijoada, one famous invention, from this country, is the airplane, and one famous person, that was born, in this country, is Gisele Bündchen. Aí, três informações, deixa eu ver aqui. Com três informações, ele, se ele adivinhar, ele marca, 400 pontos. Então, 600, 500, 400. Mais uma informação. One famous tourist attraction, from this country, is Christ, the Redeemer, que é o nosso, Cristo Redentor. Então, se ele acertar, com essa informação, ele vai, marcar, 200 pontos. E aí, a última, é isso, né? 200 pontos, porque as outras são, nationality e language. Você pode até colocar, and in this country, they speak português, porque o Brasil não é o único país que fala português. Então, é isso, gente. Uma coisa, é a segunda maneira de você usar esse material aqui, que é o Countries of the World, que é uma maneira de você, professor, fazer com que o seu aluno pratique a língua inglesa. Vocês estão vendo que as dicas, né? As sugestões e atividades são... Oi, Cristiana, está falando que queria ir ver, mas estou indo iniciar aula agora. Cristiana, eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Então, se você quiser voltar, depois você volta e vê, e depois a gente também sobe a live lá no... no YouTube, tá bom? Obrigada pela sua participação. Então, a gente está falando de maneiras de você usar esse material aqui, Countries of the World. Então, a primeira maneira é um aluno entrevistar o outro, anotar todas as informações, faz um pequeno texto e daí conta para a classe. Bastante, né? Totalmente focado no aluno. Vocês estão percebendo que se você trabalhar com esse tipo de atividade, não vai dar tempo do seu aluno arrumar motivo para ficar conversando em aula. Então, é isso que a gente tem que fazer. Fazer com que a atividade, com que uma atividade vá se juntando à outra, para que não dê tempo. Aluno ocupado não tem tempo de fazer bagunça, de fazer baderna na classe. E eu acho que é isso que a gente quer, né? Então, a primeira sugestão é essa. A segunda é para o aluno que está com um card, ele lê as informações. Na verdade, os dois vão estar com o card, né? E o outro vai tentar adivinhar, depois inverte os papéis. Então, já dei duas sugestões. Vamos lá. Eu tenho mais duas sugestões para compartilhar do uso desse material aqui. Aqui, a terceira sugestão, a gente tira o foco do conteúdo e vai para o foco de fazer a pergunta correta. Então, a segunda sugestão, eu estou lá com o meu card e eu falo para o meu partner, para o meu parceiro. Location. E aí, ele tem que fazer a pergunta referente à location. E daí, nesse caso, quem tem que fazer a pergunta não pode estar com o card porque a pergunta está aqui atrás. Então, eu só com o card, eu falo location. Aí, se ele souber perguntar a location, where is... Aí, você tem que instruir os seus alunos que não tem simplesmente uma resposta correta, que podem ter várias respostas corretas, né? Então, pode ser where is it located? Tá correto. Where is this country located? Tá correto. Where is it? Tá correto também. Então, é legal você trabalhar isso com seus alunos, né? Para que eles não fiquem simplesmente presos à resposta que tem aqui. Mas a resposta que tem aqui é um guia, né? É um parâmetro para eles ouvirem e verem se a resposta está correta ou não. Que mais que ele pode falar? Capital. Se ele falou capital, ele vai ter que adivinhar. Se eu quero saber a capital de um país, qual que é a pergunta que eu faço? What is the capital of this country? Certo? Population. Então, também. What's the population of this country? Size. How big is this country? Typical food. What is the typical food of this country? Famous invention. Então, what famous invention is from this country? Or, what famous invention comes from this country? Então, é uma maneira, é um tipo a Marília Gabriela, né? Só que você dá o tópico é um bate, bate pronto, né? Você dá o tópico e o seu aluno tem que fazer a pergunta. Isso em pares, né, gente? Opa, caiu aqui. Agora, você também, eu estou tendo uma outra ideia aqui. Estou falando com vocês. Eu nunca fiz, mas eu acho que dá para fazer. Deixa eu pegar esse sino. Você pode fazer uma competição com os seus alunos. Então, você... Daí você não dá os cards para ele. Você pode fazer um quiz de perguntas. Você deixa esse sino na mesa e você dá o tópico. Quem tocar o sino primeiro faz a pergunta. Se você tem uma classe com 30 alunos, eu sugiro que você faça times. Certo? E aí, porque senão vai ficar muito bagunçado, porque se você põe 30 alunos para correr e tocar o sino. Então, você faz uns 5 times e aí você faz daquela mesma maneira que eu estava falando. Location. O aluno que tocou o sino, ele vai ter que falar where is this country located? Where is it located? E aí, se tiver correto, você pode até para enfatizar um pouquinho, para ajudar um pouquinho mais o aprendizado, você pode colocar essa pergunta na lousa e todas as outras se você quiser. Então, é uma maneira, você pode, por exemplo, começar a aula com esse quiz para que os alunos fiquem acostumados com essa resposta, com essas perguntas, para que eles aprendam ou lembrem-se das perguntas e depois você vai para... Aí você distribui um card para cada aluno e eles vão entrevistar um ao outro, certo? É muito importante, né, quando você fazer uma preparação. Então, os jogos, eles vão ajudar muito o aprendizado dos seus alunos, mas é importante que eles já tenham um conhecimento prévio, por exemplo, aqui, né, que eles já saibam sobre as perguntas. A Paula está perguntando o valor dos jogos. Paula, os jogos sem tabuleiro, eles estão com oferta no nosso site, custam R$36,40, certo? Os jogos maiores, deixa eu mostrar um para você, opa, que são essas caixas maiores que vem o tabuleiro e o jogo da memória no nosso site R$4,464, e tem esse daqui que eu não lembro o valor, eu acho que é R$47, porque ele é um jogo muito grande e vai o dobro de papel para fazer e é o jogo do mês. Então, eu estou fazendo essas lives, Paula, porque todo mês nós colocamos três jogos no nosso site em oferta com 25% de desconto. Este mês, quais são os três jogos que estão com 25% de desconto? Countries of the World, Daily Routine e Can you tell a story? Eu acho que está R$112,90, mais o frete, tá bom? Então, aí eu deixo a live gravada aqui e no YouTube para que vocês tenham uma referência quando forem usar, tá bom? Obrigada pela pergunta. Agora, vamos continuar. Então, eu estava sugerindo que você, antes de colocar os seus alunos para fazer as perguntas e as respostas, você pode fazer um quiz e aí eles, e você já pode inclusive deixar essas perguntas na lousa durante o quiz para que depois quando eles vão, quando eles recebam os cards com as perguntas eles já estejam acostumados. É sempre melhor, os seus alunos vão aprender, vão aproveitar melhor as aulas, os jogos, as atividades se você fizer uma boa preparação. é como quando a gente está construindo uma casa, né? Se ela tem um bom alicerce, tudo vai bem. Se não tem, desmorona. Então, essa é uma dica, uma dica legal para você preparar os seus alunos para essa atividade. E aí, tem a quarta dica, né? Esse jogo tem quatro maneiras de usar. É claro que na mão do professor, as pessoas têm cabeças diferentes, graças a Deus, pensam de maneiras diferentes. E aí, eu tenho certeza que você pode de repente ter uma outra ideia de como usar esse material. Se você tiver, fala para mim que eu vou adorar saber. Bom, a quarta maneira é o seguinte, você coloca os seus alunos em pares e ele vai escolher três dados sobre o país e informa o colega esses três dados. Se ele conseguir acertar o nome do país, ele marca pontos. Vejam que todas essas atividades que eu falei, o parceiro é sempre em duplas. Eu esqueci agora, eu gostaria de dar crédito ao professor, depois eu coloco, ao professor, é um professor inglês que eu fazia muito curso com ele há uns 30 anos e ele realmente conseguiu colocar na minha cabeça que você colocando os alunos em duplas, você consegue extrair muito mais de cada aluno, você consegue também dar um tempo de participação na aula muito maior se os alunos estão em duplas, né? Porque imagine se você faz essa atividade só fazendo um bate e volta com os seus alunos. Então, eu gosto muito de fazer em duplas. Então, essa atividade é, você vai ler, você vai instruir os seus alunos, né? Pra que leiam três tópicos e aí o colega vai ter que adivinhar. Quais são os três tópicos que eu sugiro? Typical food, famous invention e famous person. Tem alguns que são super conhecidos e a gente sabe da onde eles são e tem outros que a gente imagina que eles vêm de um país, mas na verdade eles vêm de outro. Vou pegar um aqui aleatoriamente, tá bom? E vou ler pra vocês. É... Typical food, fire call, que é lamb and cabbage stew. Eu tive que pesquisar e eu não conhecia, né? Famous invention, aerosol spray can e tourist attraction, fjords, né? Aqueles famosos fjords. Então, eu tô falando da Norway, da Noruega. Que mais? Vou ler mais um aqui. Typical food, guacamole, essa tá sempre presente nos livros, né? Famous person, a famous person who was born in this country is Frida Kahlo and a tourist attraction is Chichen Itza. Eu estou falando do Mexico. Então, você vai fazer com que os seus alunos, eles tenham que fazer as frases, né? Porque eu tenho que falar one famous tourist attraction is a famous person born in this country is a famous invention. Então, você faz com que os seus alunos realmente tenham que falar e é claro, como tem uma competição, o outro aluno, ele tem que focar, né? Ele tem que focar no que está sendo falado porque se não, ele não está prestando atenção, ele vai ficar totalmente fora da atividade. Certo? Então, eu acho assim, eu gosto muito de unir o aprendizado de língua inglesa com uma informação extra. nesse caso, a gente vai colocar a geografia e é tão importante a gente saber geografia, eu acho muito importante esse conhecimento para os alunos. E aqui, como o jogo tem 30 cards, você tem 30 informações sobre 30 países, gente. Depois, é claro que se você, por exemplo, eu vou pensar, eu vou fazer essa atividade, eu vou deixar eles trocarem de parceiros. Se você quiser, por exemplo, fazer aquela primeira atividade que eu sugeri de um entrevistar o outro, são 10 perguntas, lembrando que as perguntas estão aqui, eu posso fazer, por exemplo, começar toda a aula com essa atividade. E aí, o meu aluno vai poder circular e vai poder trocar de parceiro várias vezes e vai aprender sobre diversos países. Depois, eu posso fazer um quiz com a classe toda, fazendo perguntas sobre os países. Isso vai fazer, é claro que eu posso imaginar, né? Eu posso ter algum prêmio para dar para os meus alunos e aí, esse quiz, eles vão ter que saber todas as informações desses países aqui. É uma maneira de você fazer, eu gosto muito de trabalhar com projetos também, porque esse não é um tipo de material que eu posso levar numa aula e simplesmente esquecer dele, porque ele é muito rico, gente. Além de você contribuir para o aprendizado geral do seu aluno de geografia, você está fazendo com que ele veja, ele aprenda dez perguntas, dez perguntas diferentes. A gente sabe o quanto é difícil a gente colocar os nossos alunos para fazer perguntas. Agora, se eu tenho temas interessantes como esse, por que não usar um warm-up ali, dez minutinhos, toda aula eu pego para que os meus alunos aprendam sobre geografia. Então, eu sugeri quatro atividades, sugeri um projeto, né? Para que você faça um quiz no final do semestre, por exemplo, olha só, você está dando um semestre para que ele aprenda dez informações sobre trinta países. É muita coisa, gente. E aí, eu vou dar uma outra sugestão agora. Você pode também trabalhar com eles, né? Durante um tempo, as perguntas e a riqueza que tem nesses cards aqui, sobre todas essas informações e no fim, você pede, você pode dividi-los em grupos e você pede que cada um monte, pode usar as informações que tem aqui, que são dez, ele pode montar uma exposição, né? Sobre o... Cada um vai expor sobre o seu país, faz uma feira das nações, só que uma feira de nações que antes teve toda uma preparação do aluno. E aí, nessa feira, ele pode, além de contar pra classe tudo que ele descobriu, ele pode, por exemplo, levar uma comida típica ou vocês fazerem ali, depende do tamanho da escola e do que a escola pode oferecer, né? Mas por que não também fazer com que eles degustem um pouquinho mais sobre esse país ou falar sobre os filmes do país que mais ou ver informações que eu não coloquei aqui. Por exemplo, eu não coloquei aqui sobre a bandeira, eles podem pesquisar sobre a bandeira. Eu não coloquei aqui o que cada país produz em termos de economia. Então, o que esse país planta, o que esse país produz e vende pro mundo. Então, aqui tem dez informações, você pode partir dessas dez e fazer com que o seu aluno aprenda muito mais, não só língua inglesa, mas também itens culturais e econômicos que vão ser úteis para ele na vida toda. Eu vou ler aqui de novo quais são os dez itens que vem nos cards. São trinta cards, trinta países, dez tópicos sobre país. Então, o que que vem? Location, qual que é o continente que esse país está localizado, capital, capital do país, population, então, não sei se vocês conseguem ver, então, aqui, tem, são números grandes, né, size, qual que é o tamanho do país, depois vocês podem até comparar, né, pegar todos os trinta países e colocar em ordem. Existe uma, eu vou falando, eu vou lembrando, né, gente, é muito tempo, eu tenho mais de trinta anos como professora de inglês, mais de, uns trinta e cinco, né, então, vou lembrando das atividades, aqui surgiu uma outra atividade enquanto eu falava isso, deixa eu terminar de falar todos os itens, que senão eu me perco, então, tem size, typical food, eles vão aprender, né, ou, saber, por exemplo, da Inglaterra, eu estou aqui com United Kingdom, qual que é? What's the typical food of the United Kingdom? Fish and chips, quer dizer, nossa, eles comem, como é que eles comem? Podem pesquisar, Famous Invention, Famous Person, que não está mais com a gente, é Queen Elizabeth, Tourist Attraction, Nationality e Language, então, tem todas essas informações aqui, e, gente, eu falei que eu tinha lembrado e pensado numa atividade, e eu não ia falar para não interromper, e aí, acabei, esqueci, atividade que eu tinha pensado, porque eu não tinha, eu programei essas quatro, e daí, quando eu estava falando com vocês, eu tive uma outra ideia, e a ideia passou, enfim, se eu lembrar, depois eu gravo um videozinho curto, aquela escritora, né, de comer, rezar e amar, ela fala que as ideias, as boas ideias, vêm com os ventos, né, e que a gente tem que parar tudo que está fazendo, e anotar as boas ideias, porque elas passam e vão embora, eu acabei de ter um momento desse, eu tive a ideia, eu ia falar para vocês, era uma competição, alguma coisa assim, e aí, deixei a ideia passar, foi embora, não consigo lembrar, mas enfim, é isso que eu gostaria de mostrar, alguém tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, aproveita que eu estou ao vivo, coloca essa dúvida aí, e eu já respondo para você, então, eu estava falando que, você pode usar, esses dez itens aqui, e depois você pode expandir, o conhecimento dos alunos, então eu li para vocês saberem, quais são os dez itens, e o que eu estava sugerindo era, what is cultivated in this country, what is manufactured in this country, e você, ah, lembrei, lembrei a atividade, veio, veio, eu estava falando aqui, population, então você vai ver que, a população da Inglaterra, é claro que é, você pode fazer uma atividade, em que os alunos vão se colocar, em uma fila, por população, então você pode decidir, o país que tem uma população menor, vai primeiro, e depois vai ficando, os outros vão tendo que perguntar, e vão se colocando, no meio da fileira, então você diz que eles não podem mostrar o cartão, eles tem que fazer a pergunta, e aí ele pergunta, how big is, what is the population of this country, por exemplo, United Kingdom, 67.88 million, e daí, eu vou, what is the population of the United States, 328.2 million, então, é claro que, vocês vão fazendo, uma, uma fila, aí você decide, se você prefere, que o país que tem, a população maior, fique na frente, e aí ela vai decrescendo, ou você vai fazer, em ordem crescente, o país que tem a população maior, e daí, menor, e daí para maior, é uma atividade, que eles vão ficar bem agitados, é legal, porque as vezes, os alunos, cansam de ficar sentados, e eu não tiro, a razão deles, então, dá para fazer, dá para fazer, com dois tipos, de atividade, que tem aqui, dá para você fazer, é, com a população, e dá para você fazer, com o tamanho do país, também, certo? E eles vão se colocando, ali na fila, conforme, é, o tamanho do país, deu para entender, essa sugestão, essa última sugestão, coloca para mim, aí sim, para eu saber, é, estou tendo, uma outra ideia aqui, enquanto eu converso, com vocês, é, vocês podem, por exemplo, também, pedir para que eles, se agrupem, para que realmente, eles aprendam, quais são, os continentes, que eles se agrupem, você pode, por exemplo, fazer uma, deu, deu lilica, que bom, é, vocês podem, fazer um círculo, e pode até, eu gosto, quando eu dava aula, né, agora, eu não estou mais, dando aula, mas quando eu dava aula, tanto na minha escola de inglês, quanto, né, tive uma escola de inglês, durante muito tempo, ou nas faculdades, que eu trabalhei, se pudesse, sair fora da sala de aula, eu ia, então, essa ideia, que eu tive agora, é o seguinte, você faz alguns círculos, no chão, e escreve, o, o nome dos países, aí, ele, vai ter que, é, se colocar, nesse país, por exemplo, China, where is China, oh, China is in Asia, aí, eu vou lá, para o lugar, que a teacher escreveu, Asia, where is Brazil, Brazil is in, South America, aí, eu vou, para aquele lugar, que tem, que o Brasil, está localizado, então, é uma maneira, de você, ensinar, ainda mais, os seus alunos, sobre, é, geografia, unindo, língua inglesa, eu acho, que era isso, que eu tinha, para contar, para vocês, se você acha, que essa live, é útil, manda o aviãozinho, para algum colega, essa live, vai ficar gravada, porque, que a gente, deixa a live, gravada, porque nós, estamos fazendo, uma promoção, três jogos, todo mês, a gente coloca, três jogos, com 25% de desconto, em nosso site, e os três jogos, deste mês, é, esse aqui, então, eu prometi, também, que eu faria, uma live, para cada jogo, assim, você tem o jogo, você vai lá, assistir a live, e tem várias maneiras, esse aqui, eu compartilhei, acho que, quatro, seis, talvez, sete maneiras de usar, certo? Normalmente, eu compartilho, muito mais, esses jogos da memória, eles têm, no mínimo, dez maneiras de usar, e esse jogo aqui, eu não fiz a live, mas, esse é um jogo, é um material, que dá para aprender, muito com ele, porque, ele tem, umas cartas, eu vou mostrar para vocês, as cartas, desse material, elas são gigantes, eu chamo, olha, são cartas, bem grandes, está vendo, o tamanho da minha mão, que você, de quatro tópicos, diferentes, que você, pode usar, para uma infinidade, de coisas, eu já fiz, até um curso, da época da pandemia, ensinando, a usar, esse material, então, esses três jogos, aqui, o Can You Tell a Story, né, e esse tem o tabuleiro, quando tem caixa grande, é porque tem tabuleiro, esse jogo é ótimo, para desenvolver, a fluência dos alunos, então, o jogo do mês de julho, é, Can You Tell a Story, Daily Routine, e Countries of the World, esses três jogos, estão sendo vendidos, com 25% de desconto, no nosso frete, no nosso site, mais frete, né gente, aí, ele, eu acho que eles, custam, o pack, com os três, custam em torno de, cento, esse daqui, cento e doze reais, porque esse material, ele é, ao invés de quarenta e quatro, ele é, quarenta e sete, esse das cartas, é uma sequência de histórias, Lilica, deixa eu mostrar para você, não é a proposta dessa live, mas deixa eu mostrar, esse daqui, ó, ele tem, quarenta cartas, tá, Lilica, aí, eu vou mostrar para você, qual, qual é a base de uma história, o que que eu preciso, o que que qualquer ser humano precisa, para contar uma história, eu preciso de, três itens, basicamente, gente, que é, toda história tem que ter um, personagem, certo, então, olha, cada borda é um tópico, tenho dez cartas de personagens, dez cartas de objeto mágico, para trazer um, uma apimentadinha para a história, dez cartas de quando, eu sempre preciso falar quando essa história aconteceu, e, peraí, não peguei um, e dez cartas com o verde, que é o local, com isso, os seus alunos vão criar a história, entendeu, aí é para os seus alunos criarem a história, a partir desses quatro itens, e no tabuleiro, aí no tabuleiro, se você cair na carta vermelha, na, uma quadradinho vermelho, vai ter uma pergunta, que se encaixa com qualquer carta vermelha, no quadradinho azul, então, você pode usar, agora, pode ser para qualquer nível, pode ser para o nível, que os seus alunos já consigam, contar uma história, né, mas, se os seus alunos não conseguirem contar uma história, você pode usar os cards, para ensinar vocabulário, e, para ensinar, muitas outras coisas, por exemplo, você tem dez cartas de personagem, você pode usar as cartas de personagem, para ensinar descrição física, para ensinar roupas, para ensinar o present continuous, então, quando você compra um jogo da play to learn, você não tem simplesmente, aquele, você não consegue fazer, só aquilo, objetivo, você expande, porque, a gente pensa, como é que a gente pode fazer, com que, esse investimento do professor, renda muito, para ele, eu penso nisso, também, gente, quando eu comprava materiais, né, eu queria que, eu pudesse usar esse material, de uma maneira bem diferente, isso, a Lilica falou, acho que pode ser sim, para qualquer nível, está vendo que, conversando, a gente vai tendo outras ideias, porque, eles podem falar, só o vocabulário, pode falar o vocabulário, no nível mais avançado, Lilica, você pode pedir, para o seu aluno, criar uma história, depois, vai aprimorando, né, pode falar, por exemplo, the fairy, vou, vou imaginar aqui, boa ideia, para adaptar para os pequenos, a Clara está falando, então, vou, vou pensar, num, numa história, né, ou, imaginar como seria uma história, usando um vocabulário, bem básico, the fairy, is, in the park, because, it is her birthday, and, she got, a wand, as a present, imaginei, que pudesse ser, uma coisa assim, o legal, é que tem, quarenta, tem dez cards, de cada, então, dá para fazer, as histórias, bem malucas, os desenhos, são muito bonitos, gente, eu gosto, muito, é, eu supervisiono, tudo, né, olha só, que lindo, Gustavo, que fez, aí, a Lilica, já está falando, the birthday, is on Saturday, e aí, vocês podem, pegar essa história, você pode, né, estou pensando aqui, Lilica, fazer, com a turma, e eles vão, acrescentando itens, né, what are the, the park is nice, is there, frases fáceis, sim, e você vai estimulando, fazendo perguntas, what are they gonna eat, certo, deixa eu mostrar mais algum, olha só, spring, lab, tem algumas, as cartas de, é, cartas, isso, frases fáceis, com o verbo to be, e a partir disso, você vai expandindo, o legal, é que, não tem nada pronto, você vai permitir, que o seu aluno, contribua, você vai permitir, que o seu aluno, fale, e é isso, que a gente quer, né, gente, que o aluno, se sinta, compelido, que ele tenha, vontade, de falar, tem alguma dúvida, então, esse é o nosso jogo do mês, tá, pra quem não sabe, dessa promoção, essa promoção começou, acho que em novembro do ano passado, e, por quê? A Play to Learn, no momento, nós temos, 36 jogos, eu vendo, esses 36 jogos, tem uma promoção, que eu coloco, a Lilica tá falando, vou aproveitar essa promoção, tá muito boa, tá muito boa, eu tenho gente que compra todo mês, que já entra no meu WhatsApp lá, que já, né, já faz a compra direto comigo, é, então, nós pegamos, e, dividimos, os 36 jogos, em, 12 meses, e aí, dá, três jogos por mês, e a gente deu um desconto extra, pros professores, que, não podem comprar a coleção, de uma vez só, mas, querem comprar, três jogos por mês, tá bom? Então, se você quiser aproveitar, essa promoção, a Clara falou que já comprou, é, se vocês quiserem, inclusive, eu não, eu ia tirar a promoção, eu ia deixar, só nos primeiros, dez dias do mês, e tirar, mas aí, eu falei, ah, não vou tirar não, vou deixar, esse desconto, é, porque, às vezes, o professor se interessa, e, e volta lá e compra, posso indicar também, pra outros professores, agradeço muito, manda o aviãozinho, pra outros professores, pra eles aprenderem, a usar os jogos, da Play to Learn, e a usar com figuras, né, gente, eu gosto muito, de ensinar com figuras, é, um terço da população, é visual, então, um terço, dos seus alunos, é, vão aprender, muito melhor, se você, é, oferecer figuras, pra eles, e os outros jogos, né, os jogos de, de, estrutura da língua, que são os cards, são com desenho, o nosso cérebro, se conecta a isso, muito mais, e o nosso cérebro, também, se conecta, quando eu faço, um, uma competição, existe uma, uma, na área, pré-frontal, né, tem, é, tem uma parte, na área pré-frontal, que é, que se liga, a competição, então, pode, você pode ver, que quando você leva, alguma coisa, relacionado, a competição, o seu aluno, vai ficar muito ligado, por quê? Porque o nosso cérebro, persegue, é, ele quer sempre, ter vontade, de superação, então, tudo que você traz, pro seu aluno, que ele vai ter que superar, ele vai, é, querer fazer, ele gosta de, que que o nosso cérebro, gosta, gente, tudo, sempre que vocês forem preparar uma aula, tenta incluir esses três itens, o nosso cérebro gosta de desafio, então, desafio, desafio, eu quero, quero ver se eu consigo, quero ver se eu consigo, recompensa, ele quer a recompensa imediata, por isso que quando a gente dá prova, eles ficam lá, já corrigiu, teacher, já corrigiu, recompensa imediata, o jogo da recompensa imediata, ele sabe se ele aprendeu, se ele ganhou ou não, ali na hora, desafio, recompensa imediata, e o nosso cérebro também persegue, essa vontade de superação, certo? Então, toda vez que você for preparar atividade, coloca desafios, porque os alunos vão ficar todos animados, constitui esses itens, constitui o ser humano, a gente tem isso, todo mundo tem, eu percebo isso, porque eu me vicio, depois eu desinstalo, mas às vezes, eu gosto muito de jogo de palavras, né gente? e daí a gente tem uma infinidade de joguinho de palavras, de palavras cruzadas, e eu fico fazendo, teve um que eu fiz quase que inteiro, todos os níveis, né? Mas aí eu tava perdendo muito tempo com isso, eu desinstalei, mas eu percebi isso, eu já sabia disso, né? Mas eu percebi em mim mesma, que quando eu fico ali com desafio, né? Por isso que os adolescentes, eles ficam tão grudados nos jogos, nos jogos online, né gente? Desafio, recompensa, vontade de superação, o cérebro fica louco, então a minha sugestão é nós, teacher, tentarmos levar isso pra sala de aula, pra que a gente conquiste os nossos alunos, né? Esses jovens que estão vindo, essas crianças, eles são diferentes da gente, né? Eu tenho 58 anos, daqui a seis meses faço 59, então a minha geração, eu cresci praticamente brincando na rua, sem televisão, né? Uma coisa, eu tenho até um pouco de dificuldade, um pouco de medo às vezes, eu vou, eu faço as coisas ligadas à tecnologia, mas eu não nasci com isso, esses alunos, eles já nasceram nesse mundo, então pra eles é muito fácil, e aí a gente tira um pouquinho do mundo, online e traz o desafio, a recompensa, a vontade de superação, pro presencial, fazendo essas atividades que eu sugeri, inclusive essa aí, do aluno ter que encontrar, né? Voltando aqui pro jogo do, do countries of the world, pro aluno ter que voltar, pra em pé encontrar os círculos que ficam os continentes, e agora eu tô pensando, quando for fazer, se você for fazer essa ideia que eu dei, né? São 30 países, de vários continentes, e aí você pede ajuda, ou só faz os círculos, mais ou menos, onde ficariam os continentes, no mapa mundo, assim você tá ensinando pros seus alunos, também, a localização, fica bem completo, né gente? Você vai, ele vai aprender 10 itens, sobre os países, vai aprender localização, comida, invenção, o tamanho do país, a população, se é um país grande, se é um país pequeno, depois você faz esses círculos, exatamente, na mesma posição, que seria, o mapa mundo, e eles vão ter que, se colocar aí, e saber, qual que é a localização, do mundo, a localização espacial, porque muitas vezes, eles não tem, essa, nem todo mundo tem a curiosidade, né? Eu sou louca, por viagens, gosto muito de viajar, viajo, sozinha pelo mundo, desde os 21 anos, é, mas, nem todo mundo tem isso, né? De, essa curiosidade, eu sou louca, por mapa mundo, e por geografia, por isso que eu, fiz esse jogo, eu queria muito, fazer esse jogo, então, acho que é isso, ficou alguma dúvida, vocês querem dar alguma contribuição, querem falar alguma coisa, e não percam, a próxima live, porque a próxima live, vai ser, sobre o, can you tell a story, tá? E, e aí, provavelmente, eu faça na semana que vem, talvez na segunda-feira, é, da semana que vem, então, fiquem atentos, é, pra que vocês, conheçam um pouquinho mais, sobre esse material, esse material é riquíssimo, e eu tenho certeza, que vocês vão, gostar muito, não tem nenhuma dúvida, então, eu vou encerrar a live, agradeço muito, a participação de vocês, não sei se vocês me conheciam, ou não, que às vezes, eu faço live, à noite, mas, dá uma olhadinha ali, no nosso site, playtolearn.com.br, pra conhecer, os 36 jogos, que a gente tem, pra deixar, aula de língua inglesa, muito mais dinâmica, e lúdica. Obrigada, bom final de semana, pra todos. Tchau, Tchau, Obrigado.